Música Eu quero que você imagine que você faz parte de uma banda De uma banda muito famosa Muito famosa E você faz parte dessa banda E você vai ter a oportunidade de tocar pra esse público maravilhoso hoje aqui do Teatro Santo Agostinho Você vai ter a oportunidade de tocar o seu instrumento de preferência Pra esse público maravilhoso Eu tenho certeza que você tem um instrumento que você mais gosta Violão, guitarra, bateria, o que seja Tem um instrumento que você mais gosta Independentemente de você saber tocar ou não Tem um instrumento que você mais gosta Só que você hoje sabe tocar esse instrumento Eu vou contar de um até três Você faz parte dessa banda Quando eu chegar no número três ainda de olhos fechados Você vai só, somente segurar o instrumento da sua preferência Só segurar Um, dois, três Só segura Isso, com os olhos fechados Isso, violão, guitarra, cada um com o seu instrumento Isso, só segura Segura Isso Isso, com os olhos fechados ainda Só segura o instrumento Isso, muito bem Pronto, cada um com o seu instrumento Antes de começar a tocar A gente precisa afinar esse instrumento Então afina esse instrumento agora Afina Isso Tem instrumento que a gente não conhece, tá gente Ah, deve ser a bateria Nosso líder aqui Isso Bateria, violão Isso Não sei o que é Não sei o que é Mas tá bom Mas vamos lá Instrumentos vão afinar Isso Afina bem Afina Afina Muito bem Instrumentos afinados Você faz parte de uma banda de jazz E começa a tocar Toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca Isso Vai, vai, vai Bateria Vai, vai, vai Toca, toca, toca Toca, toca Isso Vai nosso líder Nosso líder Isso Nosso líder Tocando, tocando Tocando Vai Toca Isso Isso Toca, toca, toca Toca Isso Olha Isso aqui é o baterista É bom, né Nosso líder Vai Tocando Nosso líder Vai Pessoal Vamos mudar o ritmo Vamos mudar o ritmo Agora pro rock É o mesmo instrumento Vai, é o mesmo instrumento Vai, vai É o mesmo instrumento Uh Toca mais alto Mais alto Toca Vai, vai galera Toca Vai instrumento Vai, vai Isso Vai Isso Isso aqui Nossa líder Vai Isso É o violão Acho que aqui Que violão Violão, bateria Isso Tocando Toca, toca Isso Contrabaixo Isso Isso Vai Tocando Cada vez mais E quanto mais toca Mais recebe a salva de canal Presta atenção Banda Presta atenção Banda Presta atenção É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Só que inverte a mão Inverte a mão Inverte 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 Isso Inverte a mão Inverte a mão Inverte a mão Vai 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 Tocando com a mão Inverte a tinta Isso Isso Tocando com a mão Inverte a tinta Vamos lá Presta atenção Banda Presta atenção Presta atenção Presta atenção Banda Presta atenção É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Só que dentro de tocar com a mão Você toca com o pé Toca com o pé Tocando com o pé Tocando com o pé, com o pé, com o pé, com o pé, toca o pé, toca o pé, isso vai, toca com o pé, isso, 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 vai na sua língua, vamos dar o ritmo agora para o sertanejo, é o sertanejo, tocando com o pé, é com o pé, isso com o pé. É isso, é com o pé, é com o pé, isso, muito bom, muito bom, com o pé, presta atenção, mano, presta atenção, é o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento, só que em vez de tocar com o pé, você toca com a bunda, é com o bumbum. Mais fibra de hoje, mais cabelo de hoje, mais cabelo de hoje, mais cabelo de hoje. 3, 2, 2, 1, abertos Que isso? Mano do céu Já tinha tocado antes? Primeira vez? Interessante né?